Vocês vão criar uma imagem tão linda de vocês, sorrindo, cantando, felizes. Se você tem um problema, cria uma imagem desse problema resolvido, já totalmente resolvido e tudo acontecendo da melhor forma possível. Cria, cria e vocês estarão justamente dando vazão, dando sentido ao que nós somos de verdade. A imagem e semelhança do Criador. Música 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 Música